O que a gente tá falando mesmo, do Homem-Aranha? É verdade, nossa, a gente se perde muito. Eu acho que o mistério aquele, eu acho que ele morreu no segundo filme. Mas eu não tenho certeza, porque eu não vi. Mas daí eu acho que o Homem-Aranha vai, tipo, se fuder muito, tá ligado? Eu acho que ele vai ir preso pela morte do mistério. Vocês vão falar, caralho, Peter Parker, tu matou o maluco lá. Ih, tu gosta de teia. E aí vamos ficar todo mundo brabo com ele, ele vai ir preso. Aí vai ter uma plot meio triste na cadeia lá. Vai ser espancado. Mano, o Homem-Aranha é essa? O Homem-Aranha, claro. Mano, que porreço. Vamos fazer isso aí com ele, ó. Caralho, que tenebroso. Nossa, que agonia isso, velho. Coitado do Homem-Aranha, mano. Caralho, Homem-Aranha. E aí... Porra, Homem-Aranha. Que isso? Eles vão voltar no tempo. O Doutor Estranho vai aparecer e vai... Não, não. O Peter não pode sofrer na cadeia. Vou reescrever essa história de novo e usar meus poderes mágicos. Aí ele volta no tempo. O Peter sai da cadeia. E aí ele volta sem querer no exato momento que o policial está prendendo o Peter. E o Peter só volta para a cadeia. Aí ele vai lá, sofre de novo. Ele volta o tempo mais uma vez, agora para antes. Do Mistério morrer. E aí, por alguma razão, ele consegue a ajuda do... Do Doutor Octopus. É isso aí, cara. Caralho. Toplot é a digna de Oscar, mano. Porra. Cara, se tu parar para pensar que em uma das histórias do Homem-Aranha, o Doutor Octopus vira o Homem-Aranha, qualquer coisa é possível. Não, mas isso existe mesmo, velho. Sim. Que é a pior saga do Homem-Aranha, segundo nerds. Ih, o maluco pendurado ali. Desde quando a gente respeita nerds aqui, né, cara? Porra. É verdade. Eu não respeito. Inclusive, digo mais. Para mim, Tobey Maguire é o melhor Homem-Aranha. Porra, eu acho que o Tobey Maguire... Os nerds são contra ele, hein? Ele vai, tipo, substituir o Tom Holland. Assim, os nerds são contra o Tobey Maguire. Agora, os geeks... Tu sabe que tem alguma coisa de errado quando o nome dele é Tom Holland. Porra. É, cara. É verdade, mano. Ó, rola no nome. Porra. E o mais louco, parece sempre que tem uma rola na boca dele. É verdade. Tu olhar, ele tem uma carinha assim, parece que ele tá segurando uma rola na boca, pra ela não fugir. Ele não quer abrir a boca pra ele não ficar sem rolas na boca. Tom Holland. Ele tá, tipo, com os testículos na bochecha, assim. Tipo, o que? Isso. Ele tá com um pinto na boca e as bochechas viram os testículos. Ai! E você, meu amor? Caralho, tu viu a derrota de Napoleão? Tava escrito. Caga o quadro com a tinta. Joga, joga... Napoleão bom nas partes? Ih, que é aquilo... Ó, ó, quando você mexe rápido, parece um rosto dando um beijo. Não cagou. Hã? Hã? Como? Hã? Você tá chato. Quando você mexe rápido, parece um rosto dando um beijo. Acho que pra mim... O quadro ali mexendo rápido, mano. Eu não sou maluco. O que você pegou dali de dentro? Saiu no rabo?